Olá mais aqui traz aqui uma dica aqui do canal dicas e consertos e mensagens a dica de hoje é uma pequena dica falando sobre como fazer essa chave mas não vou falar como fazer essa chave mas sim como desmontar ela certo aqui ó o que acontece é primeiro você vai tirar essa presilha entendeu essa presilha aqui ela fica aqui dentro aqui em cima ela fica aqui ó certo para poder travar essa peça aqui ó tá vendo então primeiro passo a tirar ela essa presilha fora entendendo então para tirar essa presilha fora você pode furar um buraco aqui por aqui entendendo você furar um buraco entendendo e empurra ela com a chave de fenda que ela sai e eu aqui usei só metendo aqui uma uma tesoura do bico fino bem fininho até conseguir tirar ela mas já vi também um vídeo no youtube o cara explicando que você não precisa também fazer esse esse manhado todo aqui né agora que acontece tirei ela mas bicho não saia não precisa você mexar o contato não há necessidade para fazer isso certo que é que você vai fazer observa aqui uma coisa aqui interessante você vai apertar essa peça bem aqui ó você vai tirar essa tampa não é que ela tem uma tampa aqui em cima aqui porque essa tampa bem aqui ó nossa tampa aqui ela fica aqui ela fica aqui ó ela sai você mete na tesourinha também era que ela sai então quando você tira ela você tem acesso às peças aqui ó ó certo essa aqui é de uma 160 uma CG 160 se não me engano ó aí quando você empurra ela aqui essa trava aqui você empurra ela aqui esse aqui ele sai com facilidade entendendo ele sai só com a mão só não dá para me fazer mas você só basta apertar um pouquinho para baixo aqui não precisa mexar aqui não precisa e ela vai sair a peça para fora e você faz a chave então esse vídeo aqui ele é bem curtinho só explicando esse detalhe certo então eu peguei essa peça para fazer nunca tinha feito desse modelo aqui aí eu achava complicado mas na realidade é bem fácil para você fazer então fica a dica aí para quem quiser fazer aí essa chave do zero 160 pode ser a broide 160 também viu show chama vamos mais uma dica do canal de dicas e conceito tá legal ó e aí ó ó ó ó